Estudar para mim era um sonho que eu tinha, fiquei muito tempo, mais de 21 anos fora de sala de aula, só tinha feito o ensino fundamental e eu queria mais, queria terminar meus estudos. E o Proeja, para mim, foi uma oportunidade muito boa. Fazia 11 anos que eu não estava fora da sala de aula e aí fiquei sabendo as inscrições, por trabalhar em uma firma terceirizada aqui mesmo, dentro do IEF, aí fiquei sabendo as inscrições de Proeja. Parei de estudar também por isso, porque não tinha condições de estudar e hoje tem tudo. Aí minha irmã falou assim, ah, Bá, tem um, que ela estava estagiando aqui na escola, aí ela disse, tá, ele tem um curso de jovens e adultos lá na escola. Eu disse, tá, Paulinha, ela disse, tá, ela disse, eu vou estudar, vou matricular. Aí ela fez minha matrícula e nesse momento meu marido falou que não adiantava estudar. Como diz o Estado Popular, quem a vir papagaio velho, aprendeu depois de velho. Muita gente criticou, minha sogra, meu marido, né, muitas pessoas da minha comunidade me criticou, porque mulher depois de casa tem que cuidar da casa, não é para estudar mais. E eu, mesmo com essas dificuldades, com essas críticas, com essas coisas, fiz minha matrícula e passei. Enfrentar dificuldade, enfrentei. É claro que as dificuldades foram enormes, né, é porque a gente quando fica muito tempo sem estudar, parece que as coisas ficam um pouco tensas, né, tem certas dificuldades mesmo. Mas desistir, não. As professores, graças a Deus, me deram muito apoio. Passei pela psicóloga na escola, conversei com ela e ela me ajudou justamente com meus amigos. Quando foi para já perto de concluir o curso, faltava só seis meses para concluir, entrou uma nova firma que eu fui trabalhar, uma nova empresa que ganhou a licitação e eu fui trabalhar, a qual não queria aceitar que eu trabalhasse, porque disse que a empresa tinha que cumprir o horário certinho e não permitia que eu estudasse. E aí foi quando a coordenadora do ProEja, na época, interviu, falou com a chefe da empresa e aí eu consegui terminar. Meu marido, ele não gostaria de forma alguma, ele queria interferir muito, perturbava por ele ter algum problema psicológico e interferia muito, mas eu fui persistente e estou conseguindo. No início, ele me criticava muito, assim, porque eu ficava até tarde fazendo as atividades, entendeu? As atividades escolas. Aí ele disse, ôm, apaga essa luz, deixa eu me cumprir, vá dormir. Eu disse, não, não quero, estou fazendo um trabalho, estou fazendo, estou dando uma prova. Aí ele disse, ei, essa mulher não dorme, não dorme, não deixa ninguém dormir. Aí depois foi, ele se acostumou mais comigo com isso. Aí ele passou, eu disse, chega, chega, não me ajuda aqui fazendo essas pontas de lápis, para me fazer essa atividade. Aí ele começou a entrar, depois ele me ajudava, assim, na parte, assim, e disse, chega, vamos ter um trabalho aqui, vamos copiar, ajudar, copiar. A bolsa é um incentivo? É. É uma ajuda? É. Mas o curso é bem mais importante. E uma que mais me marcou foi uma viagem que eu fui escolhida na escola para ir para Salvador, para um congresso em Salvador. Lá teve muitas, fiz muitas amizades com essa menina lá. Eu vi muitos depoimentos de pessoas, porque eu me senti como se eu estivesse em casa. Porque tinha muitas pessoas também, igual a mim, com a minha idade, que não desistiram. Continuaram seus estudos e lá estavam dando seus depoimentos. Isso me marcou muito e me fez crescer um pouco, assim, no sentido, assim, que nunca é tarde para quem quer estudar e para quem quer alguma coisa na vida. Durante o curso, no último ano, terceiro ano, a gente tinha que fazer, na semana de água indústria, ministrar curso, um mini curso para a comunidade durante uma semana, o qual eu ministrei planificação. E, assim, foi para a comunidade, eles gostaram muito, ficaram muito satisfeitos com o nosso desempenho na época em que a gente ministrou esse mini curso. Me ajudou muito. Trabalho até com dons, já, e aprendi aqui, na escola. Já sabia fazer de forma, da minha forma, do jeito que eu aprendi, mas que a escola me aperfeiçoou mais. Isso já me beneficiou. Não só a mim, como outras pessoas também, que já estudaram aqui e que também tiveram esse curso através daquele projeto de extensão que foi feito no ano passado, até com a professora Luísa Carneiro, que levou esse projeto de extensão, até dando reforço a gente que já tinha visto, aqui, no processamento de alimentos, a gente fez também esse curso. Aqui, ela deu mais uma reforçada. Além de estar reforçando a gente como alunos, também levou outras pessoas na comunidade, através também do ProEjo. Eu faço jantares para casamento, para festa de concluinte, lá da minha comunidade, e salgados. E, principalmente, na parte matemática, me ajudou muito, porque, provavelmente, de porcentagem. Eu não sabia, eu tinha muita dificuldade nisso. E me ajudou muito na parte matemática, na leitura. E, quando passou para a parte profissionalizante, que é o setor de agroindústria, eu me habilitei mais ainda, principalmente na parte de panificação, no setor de pescado, no setor de leite. O curso foi super interessante, porque, nisso aí, eu aprendi noções de higiene, noções básicas de microbiologia, tudo. E isso vai, com certeza, como eu pretendo trabalhar nessa área de alimento, vai me ajudar bastante, para que eu tenha noção do que esteja fazendo. Ou seja, o que é certo e o que é errado, dentro dos padrões de higiene, para não abrir uma empresa. Eu resolvi fazer o Enem, por incentivo de muitas pessoas, justamente, que estavam envolvidas com o Proejo, a coordenação do Proejo e tudo, me incentivavam, diziam que eu tinha capacidade de fazer o Enem, e consegui ir com o higiene superior. E aí, eu fiz o Enem, passei, ou seja, o primeiro vestibular da vida, aos 35 anos, 36 anos já, que no caso, eu tenho completo um ano em julho, aos 36 anos, eu entrei na faculdade. Eu vou terminar, e se Deus quiser, vou continuar estudando. Não é a dificuldade que vai fazer você desistir, certas coisas não. Você tendo Deus dentro de você, e força de vontade, você consegue tudo. E aí, eu fiz o Enem, passei,